Olá, queridos amigos, hoje é dia de caminhada. Estou indo, ó, como você pode ver, até o Monte das Oliveiras. Já percorri todo esse caminho aqui. O nosso hotel, ele está lá pra trás. Então fui até o Monte Sião, a região do Mundo das Lamentações, desci, agora tô vindo por essa rua, caminhando em direção lá no alto do Monte das Oliveiras. E aqui, meu amigo e amiga, meu querido amigo que tem nos acompanhado, essa visão especial para você que nos acompanha. Você pode observar ali todo o cemitério judaico, olha só, o cemitério judaico, os judeus religiosos, os que têm uma condição, uma posse, posses, são sepultados aqui nesse local. Muitos profetas estão sepultados, aí, homens do passado, estão sepultados aqui nessa região do Monte das Oliveiras. Eles pedem para que sejam sepultados aí, justamente pela crença, como está em Zacarias, sobre a ressurreição dos mortos. Eles creem que quando o Messias vier, eles serão os primeiros a ressuscitarem na primeira ressurreição. Portanto, o Messias, o Senhor Jesus, ele subiu aos céus do Monte das Oliveiras e também aqui ele descerá. O Monte das Oliveiras, ele é bem extenso, não é somente essa parte aqui. Ele vai até o outro lado de lá, onde tem também Betânia, o Rio de Betânia, que fica um pouco mais para trás, como você pode ver. E aqui, esse vale, olha só, olha só, como você pode observar, todo esse vale, o vale de Guinom. Meus amigos, aqui, um pouco mais à frente, mais à frente, era onde eram feitos os sacrifícios, os caraneus, aonde sacrificavam aqui os seus, faziam os seus, as suas imagens, as suas imagens, os ídolos postos, sacrificavam crianças, sacrificavam mulheres, praticavam orgias, aqui nessa, nesse vale. Tudo aqui, olha, como você pode observar. E mais ali à frente, é o vale da decisão, é o vale aonde Deus julgará. O seu povo, como escrito está, as escrituras, um pouco mais à frente. Estou seguindo, então, até o Monte das Oliveiras. Até o Monte das Oliveiras, me acompanhe. E chegando lá, eu vou fazer mais algumas gravações, para que os meus amigos possam nos acompanhar aí, e também compartilhar, para que todos venham conhecer a Terra Santa. Um abraço, e continue nos acompanhando, e viaje conosco! Tchau. Tchau. Tchau.